Seis PMs presos pela PM? Ué, vamos reformular a frase. Seis PMs presos por PMs. Na verdade foi o Gaeko que fez a operação toda e pediu o apoio da polícia militar. Os seis policiais militares presos têm suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Acusação séria, grave. A investigação está em andamento ainda. Tudo indica que mais gente vai para a cadeia. E eu digo da corporação. Gente, que absurdo, né? Sabe por que eu digo isso? Porque quando nós trazemos aqui informações que o traficante de drogas foi preso, o ladrão que assaltava a farmácia, o posto de combustível foi preso. Tá, o cara foi para essa vida. Agora, um policial, um cara que foi lá, prestou concurso, expôs no concurso, né? Passou, e nos testes, aí tá na rua, farda, uma pistola do Estado, né? É funcionário público, né? Com vários benefícios. E aí chega a esse ponto de escambar para a bandidagem. Ao invés de estar combatendo a criminalidade, ele está em parceria com criminosos. Isso é inadmissível, até para os próprios companheiros. Você imagina, como é que vai confiar no seu companheiro que trabalha com você? Se eu sou policial, o meu companheiro é policial, trabalha comigo, como é que eu vou confiar nele? Ele pode me matar? Ele pode estar macumunado com o bandido? Isso é inadmissível dentro da corporação? O repórter Lucas Rocha acompanhou ontem o dia inteiro, até o final da noite, essa história. E você vê com exclusividade a matéria completa. A partir de agora, 13 e 4, coloca na tela. Os PMs são acusados de receber dinheiro para permitir a venda de drogas na região sul da capital paranaense. A investigação foi feita desde março pela própria corporação. Policiais disfarçados coletaram diversas imagens das vendas nos pontos de tráfico. Em uma dessas oportunidades, um dos traficantes teria percebido a movimentação. Opa! O que é isso? Tranquilo? Você mora aí na quebrada? Não. De onde você é? Você é polícia? Não. O que você está? Não, estou aí, esperando a mina. Mas está de boa? Estou de boa. Pega uma droguinha com nós? Não, não pego. Mas qual o que você está? Nem sei de nada. Não, estou incomodando, estou saindo fora já. Hã? Se eu estiver incomodando, estou saindo fora já. Não, que espia nós, né? Não. Começamos a investigar as pessoas civis que faziam tráfico e ao longo da investigação surgiram o nome de policiais militares. Então, continuamos a operação com interceptações telefônicas autorizadas pela justiça e outros métodos de investigação também autorizados. Chegou-se ao final a conclusão que havia participação de alguns policiais em um batalhão. Foram presos hoje seis policiais militares. Demonstrou-se também a participação de um ex-policial militar que está no estado de Santa Catarina. E o filho dele também participa dessa organização criminosa. Um dos PMs presos teria fornecido escalas de trabalho da corporação para os criminosos. Quando os traficantes eram informados que policiais corruptos estariam na área, a venda acontecia livremente. Durante as investigações foi comprovado que o policial do quartel ele passava as escalas para os traficantes da região, demonstrando qual que era o dia mais tranquilo para que eles fizessem o tráfico ou qual o dia não era viável o tráfico que havia policiais honestos durante o serviço. Então ele fornecia escalas e por isso foi preso. E os outros policiais foram presos por facilitar o tráfico de drogas ou por fazer vistas grossas ou por cobrar propina para não fazer prisão. A venda para o consumidor final, o usuário da droga, acontecia principalmente na Vila Caiuá e Vilinha, na cidade industrial de Curitiba. A organização criminosa funcionava como uma empresa, com distribuição, direção de logística e manufatura. Aquelas pessoas que residem, principalmente em Santa Catarina, não tem como justificar aquele padrão de vida. Moram em condomínios de alto padrão, condomínios com vários jogadores e pessoas com esse nível de vida residem. Então eles não tem como justificar e vão ser questionados na justiça. Um dos líderes dessa organização é filho de um ex-policial militar, preso em 2005 na Operação Tentáculos. Os dois foram presos na região de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, em condomínios luxuosos. Tanto os civis, pessoas civis, como alguns militares, tentaram se desfazer de celulares, tentaram se desfazer de chips, tentaram jogar droga em banheiro. Tudo isso aí foi flagrado pelas equipes e deram cumprimentos no mandado de busca. Para nós é como uma questão de honra que essas pessoas sejam responsabilizadas, porque elas não nos representam. Então é uma minoria que acaba manchando a nossa imagem. Então, para nós, hoje foi uma questão de honra mesmo dar cumprimento a esse mandado de prisão. Nós pedimos mais pessoas. O Poder Judiciário entendeu que não cabia a prisão, mas nós pedimos mais prisões. Eu entendo que com a perícia do material apreendido, surgiram novas prisões. Um dos PMs presos engoliu o chip do celular para destruir provas. Além dos policiais, outras 17 pessoas foram presas. A operação apreendeu 81 quilos de cocaína. Recebiam o dinheiro do tráfico, isso foi comprovado através das investigações. Estorquiam também traficantes e foram presos e serão responsabilizados. Olha, a entrevista do Coronel Hudson, que está há tanto tempo na Polícia Militar, é um homem que sabe muito bem como as coisas funcionam nas ruas. Ele já esteve à frente de vários batalhões também, muito experiente. E como deve ser difícil ficar imaginando para ele agora vir a público... Você imagina o policial militar que está no quartel, você cruza com ele todo dia, aí você fica sabendo que o cara está macumunado com um bandido, que está dando escala de trabalho para vagabundo. Você imagina isso? Expondo ali os colegas de trabalho. Que complicado isso, né? É muito complicado, viu? O Gaico continua investigando. Outros policiais podem ser presos. Há nomes ali. Eu não posso dar informações ainda, né, velhinho? Não dá para dar, né? Ok. Essa semana, a partir de segunda-feira, já é nova semana. Tá? A partir de segunda-feira. Eu não posso falar muito. O Gaico continua. E segunda-feira, atenção, hein? Você que é envolvido com o crime, segunda-feira, tipo seis horas da manhã e tal. Guarda um pouquinho antes para tomar um café, pelo menos antes. Tipo seis horas da manhã, assim.